Comandante Unidade Especial Polícia, Superintendente e Chefe Afonso dos Santos, ameaçado, muda-se Unidade Especial Polícia, também acusado, obedece-lhe o baqueira Alexandre Guzmão. O desconfirmado, Rússia, instituição PNTL, base em MEN, explica com nova razão fundamental. Ato muda-se Superintendente e Chefe Afonso dos Santos, o seu Unidade Especial Polícia, também lhe atua neutralidade e a minha liderança. O de obedece-lhe o baque, Comandante e Chefe das Valentíl, que irá la sanana Guzmão. Quando eu acusar o baqueira, Comandante UEP, Superintendente Chefe Afonso dos Santos, reconhece que essa parte rona-ona, rumores nebe, o inicação, atum muda-se UEP, no nia parte, pronto simu qualquer decisão. Seja unidade de Partido A e Partido B, não é uma loial para a sanana, não é uma rota. Seja unidade de sanana, seja unidade de sanana, não é milícia, não é uma autonomista. Seja unidade de declaração, não é? Seja pronto. Mas seja unidade de acusar o baqueira política, não é uma política, não é um oficial superior para ela. Seja unidade de comandante, seja unidade de comandante, seja unidade de comandante, seja unidade de comandante, e seja unidade de comandante, seja unidade de comandante, e seja unidade de comandante. Quando eu acusar o Ministro de Defesa e Segurança, José Agustín Lupe Siquiara Somocho Ateten, Ministério da Casa e Carta Diretiva, quando eu acusar a mudança estrutura e a instituição de Polícia Nacional Timor-Leste. Eu sou sabes que pensemos que asmeus dos partidos, vocês aumentam o Ministro de Defesa e Segurança, vocês島avan o Ministro de assume um governante de comandante, Agora, se você tem que fazer isso, não é? Não tem que fazer isso. A não ser que se você tem jornal, você tem que buscar para tudo. Você tem que fazer isso, a funcionar, não tem que fazer isso. Se comando geral, com certeza, tem que ler esse comando geral. Comando geral, quando for, ler o seu ministro. Agora, de repente, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Entretanto, o razão muda, comandante Neu Siweb, também acusado, obedecer o líder de carreira Lassana Nagusmao. Mas, em todos os notícias de FOSAI, GMN já confirmou parte do Comando PNTR. Equipa Cobertura, GMN.